Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, nosso encontro diário de busca, fé, determinação, comunhão com Deus, como é bom estarmos juntos e vivermos um tempo de avivamento, um tempo de poder, unção. Deus te abençoe. Nós terminamos ontem o Salmo 20 e hoje começamos mais um Salmo onde nós vamos orar sobre o que lemos. Mas antes já escreva aqui nos comentários para mim o seu pedido de oração, qual é a sua luta, qual é a sua batalha, seu enfrentamento. Eu tenho certeza que Deus vai guiar você, conduzir você a novos ambientes, ambientes proféticos, ambientes poderosos para a glória do Pai. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te visitar de um jeito poderosíssimo. Então já escreva aqui nos comentários, deixe o seu like, eleve as expectativas porque o céu vai descer. O céu vai descer nessa madrugada, a glória do Pai virá sobre sua vida de um jeito que você não viu ainda. Eu tenho certeza disso. Deus é fiel e Ele prova a sua palavra, nos abençoa, nos sustenta e eu tenho plena convicção de que o Senhor, o Senhor está conosco. Queridos, eu quero ler um texto com você hoje, nós vamos começar uma série de seis episódios do Salmo 126. Salmo 126, um Salmo lindo, um cântico da peregrinação e para cada um dos seis próximos episódios do Clamor, um versículo do Salmo 126. O versículo 1, que é o tema do nosso encontro aqui, do primeiro encontro, fala assim, quando o Senhor trouxe cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Esse texto, ele fala de uma época onde o povo de Deus ficou preso no cativeiro babilônico, por conta do seu próprio pecado, por conta da sua própria ignorância, equívocos e Deus os trouxe de volta do cativeiro babilônico. A maioria das pessoas não crê na recuperação, a maioria das pessoas se entrega ao pessimismo, ao lamento, à dor, porque o estrago, muitas vezes, mata a esperança. O lugar que você está, o que você ouve, o que você enfrenta, tem horas que é difícil levantar a cabeça e acreditar que atrás das nuvens realmente vai brilhar um sol. Mas o que me chama a atenção é que quando o Senhor nos trouxe de volta, aqui o que eu quero enfatizar não é o erro e o tamanho do buraco que Israel se enfiou ao ponto de Deus permitir o cativeiro. Mas sim a capacidade de Deus recuperar sonhos, a capacidade de Deus transformar mentes, de dizer efetivamente, olha, vocês estavam presos, foram destruídos, mas a minha atuação sobre vocês está devolvendo a capacidade de sonhar, a capacidade de avançar, de seguir em frente. Gente, isso é fantástico. Eu quero me dirigir a você nessa madrugada, você que olha para a sua vida diante de tantas bobagens que a gente faz, equívocos, e há sim um pessimismo e uma incredulidade no que tange a gente imaginar o que pode acontecer. O que pode acontecer? Onde pode acontecer? Como que eu posso, de verdade, ressignificar essa minha situação? Como que eu posso ressignificar esse meu momento? Olha, pastor, eu perdi muito. Eu não tenho mais credibilidade com ninguém. Eu não tenho mais apoio de ninguém. Olha, o cativeiro me destruiu. Agora eu tenho essa palavra para liberar. Cativeiro nenhum pode anular o poder de Deus para te fazer a sonhar, te fazer recuperar a autoestima, te fazer recuperar o poder, não importa o buraco que você se enfiou. Quando Deus começa a agir, a capacidade de sonhar é restabelecida. Quando Deus começa a agir, a capacidade de triunfar é restabelecida. Quando Deus começa a agir, o que parecia ser impossível, traumático, é poderosamente renovado. Eu quero liberar essa palavra. Você que fica aí se isentando de oportunidades, fugindo de ambientes, dizendo nunca mais, como se fosse crucial um erro, como se um erro, se o erro nos faz pagar preço. Toda semente plantada vai atrair uma colheita. Toda semente plantada vai atrair uma colheita. Isso é inevitável. Não tem para onde correr e não tem como correr. Agora, o que eu estou ministrando aqui ao seu coração é que em nome de Jesus, seja qual for o embaraço, o empecilho, seja qual for a batalha que você está enfrentando, eu creio num Deus capaz de mudar cenários e mudar ambientes, restabelecendo a força, restabelecendo a fé, restabelecendo a coragem, restabelecendo a ousadia, até devolver os sonhos. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. E como é que vivem aqueles que sonham? Ah, ânimo, esperança, alegria, fé, júbilo, poder de Deus. Como é importante vivermos a glória do Pai. Como é importante. Eu quero orar por você agora. Porque eu sei que o inimigo, ele acusa 24 horas. Ele tenta esfregar na sua cara todo o tempo, a todo custo, com vários motivos. E muitos dos motivos do diabo são até justos. Mas a nossa salvação não é por meritocracia. Nós nunca vamos merecer a salvação. Nós nunca vamos merecer o poder. Isso é a graça. A gente não é perdoado e volta a sonhar porque a gente merece. Nós somos perdoados e voltamos a sonhar porque Jesus desejou. Ele pagou o preço. Eu quero orar por você nessa madrugada. Nós vamos começar hoje a série do Salmo 126. E o primeiro dia é, não importa o estrago que você fez na sua vida. Não importa o buraco que você se enfiou. O Deus que você serve, tira você daí. Restaura você. Te dá direção, avivamento, poder, unção e graça. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de milhares de pessoas que estão comigo no clamor da madrugada agora, pai. Sim, há abismos, há cativeiros que por culpa nossa nós entramos. Sim, meu Deus. Há lugares que nós entramos que realmente desconfiguram a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. É o inferno. Mas a tua presença e a tua graça, ela é a fonte inesgotável da nossa vida. É em ti que depositamos a nossa confiança. É em ti que depositamos o nosso coração. É em ti que depositamos a nossa esperança, pai. E não há outro Deus além de ti. Não há outro que se compare a ti, meu Deus. E eu te amo, eu te exalto, eu te glorifico. Eu sei, meu Deus, que em ti nós podemos viver sobrenatural. Em ti nós podemos viver milagres. Em ti o impossível é possível. E eu me uno a milhares de pessoas nesta madrugada para dizer, Satanás, você vai parar de mentir agora. Porque realmente nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a destruição. Merecíamos o cativeiro. Mas quando o Senhor nos trouxe de volta, e eu tenho uma boa notícia para te anunciar nessa madrugada, Deus te trará de volta. Deus te trará de volta. Deus te trará de volta. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. E nem passou pela mente humana o que Deus tem reservado para você. Não importa o buraco que você se enfiou. Deus te trará de volta. A glória do Pai te trará de volta. A unção do Espírito te trará de volta. O poder genuíno de Jesus te trará de volta. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é digno. Ele é maravilhoso. E não há outro como Ele. Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele é digno. Ele é único. Ele é o Pai das luzes. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Aleluia. O Senhor move montanhas. O Senhor move montanhas. O Senhor move montanhas. Eu quero dizer pra você. Todo peso. Toda mentira é tirada agora. O sangue de Jesus tem poder. O sangue que liberta. O sangue que perdoa. O sangue que batiza. O sangue que renova. O sangue que muda. O sangue de Jesus. O sangue. O sangue. Oh meu Deus. Visita a vida dessa pessoa agora. Todas essas castas de mentiras que o diabo foi plantando uma a uma. Meu Deus que matou a fé. Matou a esperança. Matou a saída. Não existe nenhum tipo de esperança. Quebra meu Pai. Quebra essa legalidade. Quebra meu Pai. Quebra essa maldição. Destrói. É batalha travada. É o sangue de Jesus sobre a sua vida. E eu sei que o meu Deus ouve. Eu sei que o meu Deus vê. E eu quero apresentar todos os pedidos de oração feitos aqui meu Pai. Que o impossível se torne impossível. Que aquilo que os nossos olhos não alcançaram diante de Ti possamos alcançar. Sobrenatural. Poder. Unção. Glória. A plena manifestação da unção de Deus. Pai querido. Pai poderoso. Poderoso. Como eu creio no Teu nome meu Pai. Como eu creio no Teu nome Senhor. E eu quero entrar em batalha agora. Causos impossíveis. Causas impossíveis. Causas que aos nossos olhos são irreais. Mas para Ti Senhor. Tudo é possível. Muda histórias. Muda cenários. Muda. Muda meu Deus. Porque eu sei que Tu podes. Eu sei. Entra em cada lar agora. Que a capacidade de sonhar. A capacidade de olhar para o futuro. Com a ideia de que o Senhor está cuidando. Deus 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 está cuidando. Oh meu Deus. Cuida mesmo. Cuida. Livra do mal. Protege. Inspira. Eu te abençoo. E declaro a bênção do Pai sobre você. A bênção do Filho. E a bênção do Espírito Santo. Ore a oração comigo que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino. O poder. E a glória. Para sempre. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te renove. Que o Senhor te inspire. E que você tenha um dia e uma madrugada abençoada. Me ajude a divulgar o que é o amor da madrugada. Amanhã. Salmo 126, versículo 2. A gente continua a nossa jornada. Beijo. Te amo. Tchau.